Música Moradores de várias cidades registraram os problemas causados pelas chuvas. Em São Tomás de Aquino, ruas ficaram alagadas. A força do vento causou medo nas pessoas. Música Choveu forte também a Espírito Santo do Dourado. A água tomou conta das ruas do bairro Passa 4. Segundo moradores, um córrego transbordou. Música Em Poços de Caldas, o temporal deixou a avenida João Pinheiro alagada. A água invadiu a pista e causou transtornos no trânsito da cidade. Música Ainda em Poços, um muro de arrimo desabou e gerou um deslizamento de terra. Um prédio que fica próximo ao local ficou comprometido e precisou ser interditado pelos bombeiros. Moradores tiveram de deixar o local. Em Camanducaia, flagrantes feitos por moradores mostram a força da enxurrada. Essa rua ficou parecendo um rio. Em vários pontos da cidade, mais registros das consequências da forte chuva. Em outra rua, bloquetes foram arrancados. Choveu cerca de 80 milímetros em uma hora e meia. Música Muita chuva e promete mais chuvas ainda, para hoje, para amanhã. Tá certo? Muita água ainda vindo por aí. Cadê o nosso WhatsApp, hein? O pessoal pode mandar para a gente aí os vídeos, tá certo? Mensagens, tá? O número aí, ó. Esse aí, ó, 24 horas. Tem gente aqui na TV de olho nesse número. Tá certo? E a gente está mostrando o que aconteceu na região. Às vezes você está aí na sua cidade. Aleminha, aconteceu algo estranho, diferente aqui. Você pode...